Bem-vindos, Albo da Gnerd! Vamos conferir o que rolou no primeiro dia da E3 2019, então fica ligado aí! Pessoal, antes mesmo de começar, já se inscreve no canal, já dá um like aqui no vídeo e ativa o sininho de notificações, hein? Pra receber todos os nossos vídeos. Bom, e apesar de a EA não estar participando oficialmente da E3 desse ano, ela organizou um evento paralelo, né, que é o EA Play 2019, também pra fazer anúncios de novidades aqui da EA, né? E a conferência da EA já começou com um palco ali, com a Rispol, falando um pouco sobre o Star Wars Jedi Fallen Order, né? E a gente finalmente, né, vai ver o gameplay de 15 minutos da versão Alpha desse jogo, que a gente tá esperando tanto! É, deu pra ver que ele tem algumas mecânicas de exploração escalada, bem no estilo Tomb Raider e Uncharted, por exemplo, né? Mas o combate me lembrou demais o The Force Unleashed, o que eu achei sensacional! É, deu pra ver que vai ser um game em terceira pessoa e focado em single player, então não deve competir com o Battlefront e eu fiquei bem animada! É, aqui a gente controla um Padawan na época da Ordem 66 de Persecção aos Jedis, né? E ele aqui tem um droide auxiliar, né, que é o BD-1, e além disso ele usa um sabre de luz, além de ataques usando a força, né? E o jogo se passa entre os episódios 3 e 4 da saga, e o que rolar aqui vai ser cânone de Star Wars, né? Ou seja, faz parte da história oficial, e o lançamento tá previsto pra 15 de novembro de 2019! E a Rispol continuou no palco agora com a apresentação de Apex Legends, né, que era uma das que a gente mais tava esperando aqui! E eles anunciaram pra 2 de julho o início da segunda temporada, que se chama Carga de Batalha! E também foi anunciada uma nova lenda, que é chamada Watson, e ela tem uma habilidade muito massa de colocar cercas eletrificadas no mapa! Eu achei muito legal essa habilidade dela! E a habilidade suprema permite que ela instale uma torre eletrificada que destrói explosivos lançados contra essa torre, né? Eu achei legal também que a passiva dela faz com que os aceleradores de suprema recarreguem totalmente a suprema dela, né? E se ela ficar perto das torres eletrificadas, a recarga da habilidade tática é mais rápida! E a Rispol também anunciou uma nova arma, a L-Star, né? É uma metralhadora leve de energia que já apareceu no game Titanfall 2, né? E essa arma, ela é dourada, né? Então, ela só vai aparecer nos drops do mapa, que nem a Kraber e a Mastiffin! E eles também confirmaram o modo ranqueado, né? Que vai de Bronze até Apex Hunter! E vai ter o matchmaking separado pra cada um dos níveis! E essa segunda temporada também vai trazer algumas novas skins, né? Eu confesso que eu tava esperando um mapa novo, achei um pouco decepcionante isso, mas já gostei de algumas novidades, né? E depois a gente teve uma apresentação da DICE falando sobre o Battlefield V e algumas novidades do jogo, né? E foram anunciados novos mapas pro jogo! É, o mapa Al-Sandam, que eles passam no norte da África e vai ser lançado agora, já no dia 27 de junho, né? E o mapa Marita, que fica num vilarejo da Grécia, né? E deve ser lançado em julho! E o terceiro mapa que eles anunciaram vai ser o Operation Underground! E deve sair em outubro, vai focar mais em túneis e estações de metrô! Eu acho que é um pouco aquela proposta daquele mapa locker, né? Do Battlefield 4! É, e a DICE também revelou que a partir de setembro, os jogadores vão poder configurar os servidores privados de graça no game! Também rolaram alguns detalhes, né? Do capítulo 5, que vai se passar no Pacífico! E deve chegar até novembro! E outra novidade que eu achei muito legal é que o game agora, ele tá incluído pra quem é assinante de EA Access no Xbox e futuramente no Playstation 4 e Origin Access no PC! Vai ter esse game incluído agora nos pacotes, né? Então vai ser liberado pra quem for assinante, né? É, e a apresentação do FIFA 20 foi mais curta! É, foi anunciado Volta Futebol, que é com futebol de rua no FIFA 20, bem naquele estilo FIFA Street, né? E também foram feitos ajustes na jogabilidade, né? É, eles mudaram um pouco a física da bola, mudaram também a inteligência artificial dos defensores e fizeram alguns ajustes ali, pelo que eu vi, no sistema de pênaltis e faltas também, né? E o jogo sai no dia 27 de setembro ou alguns dias antes no teste antecipado pra quem for assinante do Origin Access ou do EA Access. É, e em seguida eles fizeram uma apresentação do Madden NFL 20, né? E aqui também foram anunciadas algumas novidades, né? Vai ter o modo carreira mais completo, por exemplo, e aqui a gente vai poder controlar um quarterback competindo na liga universitária pra avançar cada vez mais na carreira, né? E o game também vai refletir ao longo do ano as jogadas e estratégias que rolam nos jogos oficiais aqui no mundo real, né? Também a gente vai ter um sistema aprimorado de habilidades pra mudar um pouco as mecânicas do jogo. E aí, a EA Play desse ano terminou com uma apresentação de The Sims 4. E aí foi anunciada uma nova expansão chamada Island Living, onde a gente vai controlar os Sims numa ilha paradisíaca. E essa expansão, pelo que eles anunciaram, deve chegar já agora, no dia 21 de junho. E eu vi que vão ter várias novas atividades, profissões, vários conteúdos focados aqui na ilha, né? E também rolou um teaser aí sobre a nova expansão envolvendo magia. E a galera que tava lá mesmo pirou quando eles anunciaram, né? Galera, o que vocês acharam desse primeiro dia da E3 2019 com as conferências aqui da EA, né? Comentem aqui embaixo pra gente saber a opinião de vocês. E não deixem de conferir as nossas lives na fanpage do Budog Nerd no Facebook e aqui no YouTube, que rolam sempre segundas, terças, quintas e sextas, às sete e meia da noite. E até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho